Olá, bom dia. Vamos acompanhar a partir de agora ao vivo a participação do presidente Michel Temer na cerimônia de abertura do Encontro Caixa 2017. O encontro que acontece aqui em Brasília começa agora. Contamos este ano com a participação da Orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Coque do Recife, uma iniciativa patrocinada pela Caixa desde 2009, que atende a 230 crianças e jovens carentes. Em 2014, a orquestra fez um concerto para o Papa Francisco no Vaticano e no ano passado apresentou-se no aniversário de 70 anos da Unicef na sede da ONU em Nova Iorque. Dando início então à cerimônia, ouviremos o hino nacional interpretado pela orquestra sobre a regência do maestro Nilson Galvão. Dando início então à cerimônia, ouviremos o crê building da Unicef naasmus necessárias de 않은stedes e aproximadamente todos os afirmados Gerardany de Maurício. Amém. 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 Neste momento, fará uso da palavra o presidente da Caixa, Gilberto Occhi. Muito bom dia a todos. Muito bom dia e muita honra para todos nós da Caixa Econômica, a presença de V. Exª, o presidente da República, Michel Temer. Cumprimento também o ministro-chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha, ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ministro da Educação, Mendonça Filho, ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Interino, Diogo Oliveira, deputado Augusto Coutinho, desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, doutor Leopoldo Raposo, juiz de direito e coordenador da orquestra Criança Cidadã, juiz João Targino, que coordena essa orquestra que acabou de executar o hino nacional, presidentes e dirigentes das instituições parceiras, quero saudar o maestro e toda a orquestra cidadã que nos brinda hoje com a presença aqui, apresados executivos e gestores da Caixa, senhoras e senhores. Presidente Temer, uma honra muito grande para esse grupo de gestores da Caixa de todo o Brasil, cerca de mil e cem executivos da Caixa, aqueles todos que cumprem com determinação, com dedicação, as políticas públicas originadas do Estado brasileiro. E para nós é uma grande satisfação, não só tê-lo aqui conosco nessa abertura, o que muito vai nos gratificar, mas ter também boa parte dos ministros de sua equipe durante o dia de hoje, a quem eu já, de maneira antecipada, faço um agradecimento a todos os ministros, que muito das suas atividades deixaram apartadas para que estivessem aqui falando com esses gestores da Caixa Econômica Federal. Muito obrigado, presidente Temer, e seja muito bem-vindo a uma empresa que dedica a sua força e a sua união ao desenvolvimento do Brasil e às suas diretrizes no comando do Estado brasileiro. Muito obrigado, presidente. Muito bom dia a todos. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero começar cumprimentando o Gilberto Occhi, que faz um belíssimo trabalho à frente da Caixa Econômica Federal e, em consequência, um belíssimo trabalho para o governo brasileiro. Quero saudar o Eliseu Padilha, o Henrique Meirelles, o Mendonça Filho, o Diogo Oliveira, o deputado Augusto Coutinho, o maestro Nilson Galvão, o senhor vou olhar aqui um momentinho o desembargador Leopoldo Raposo, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o juiz de direito João Targino, enfim, presidentes e dirigentes das instituições financeiras. Eu, ao cumprimentá-los a todos, eu quero dizer que recebi com uma alegria cívica e pessoal o convite que me fez o Gilberto Occhi para estar nesta reunião. Reunião, pelo que vejo, Gilberto, expressiva, não só quantitativamente, mas qualitativamente, porque aqui estão aqueles que representam a Caixa Econômica Federal em todos os estados brasileiros. E eu disse que eu também recebi com uma alegria pessoal, porque o seu convite me trouxe uma reminiscência, a reminiscência, a lembrança dos meus tempos de menino numa pequena cidade do interior do estado de São Paulo, em Tietê, e eu me recordo a imagem que eu tinha, então, da Caixa Econômica Federal. Interessante que a mim, desde menino, sempre me pareceu, evidentemente, que a Caixa Econômica Federal era uma instituição financeira, mas muito mais do que isso, uma instituição que prestava serviços sociais. E o primeiro serviço social que a mim dizia respeito é porque o meu pai, todo mês, ia à Caixa Econômica Federal, naquele tempo tinha uma caderneta da Caixa Econômica Federal, ia à Caixa Econômica Federal, e lá depositava, naturalmente, uma modesta quantia para cada filho, entre os quais eu próprio. e eu confesso que, ao fazer os 23 anos de idade, recém-formado, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, para montar o meu escritório, eu levei a caderneta à Caixa Econômica Federal e lá saquei aquelas verbas que haviam sido depositadas mês a mês pelo meu pai. portanto, digamos que eu devo ao meu pai, de um lado, e à Caixa Econômica, e de outro, o primeiro impulso à minha atividade profissional como advogado. Então, por isso eu digo, quando você me convidou, eu tive essas duas exatas sensações. Eu verifico, ao longo do tempo, que assim procede à Caixa Econômica, se de um lado age como instituição financeira, de outro lado, muito mais significativamente, muito expressivamente, exerce também uma função social extraordinária, porque hoje os projetos fundamentais do governo na área social, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Cartão Reforma, outros tantos projetos, são muitíssimos projetos na área social, são todos capitaneados pelos ministérios, mas executados e igualmente capitaneados pela Caixa Econômica Federal. Aliás, Mendonça, quando eu, nas vezes que eu fui à entrega do Minha Casa Minha Vida, eu percebia que a pessoa mais aplaudida daquelas autoridades era o Gilberto Roque, porque os que recebiam, os que recebiam habitação, sabe, é ele que dá o dinheiro, é ele que põe o dinheiro, não é? Então, mas sem causar ciúmes para os demais ministros, que ao contrário, o aplaudiam enormemente. Mas eu quero dizer, meus senhores e minhas senhoras, os senhores que fazem a presença do governo, é interessante o Brasil, esse país imenso, territorialmente, a presença do poder público se faz muitas vezes pelo agente da Caixa Econômica Federal, não é? É o agente da Caixa Econômica Federal que é, por muitas vezes, o primeiro contato, a primeira visão, a primeira imagem que o cidadão tem do poder público, do governo. E, portanto, os senhores têm, digamos assim, uma responsabilidade com a pátria, com o país, imensa. E exercem-na com toda propriedade. E, graças a Deus, nós temos tido, nos últimos tempos, sem embargo, das dificuldades que tivemos no início do nosso governo, e temos pouco tempo de governo, mas nós tivemos muita colaboração dos senhores. Eu vejo o Mendonça Filho, o Meirelles, o Diogo, o Padilha, o Bruno Araújo, quando vão tratar de questões atinentes ou quando se necessita da Caixa Econômica Federal, logo encontra respaldo nos seus pleitos. E é isso que tem permitido, convenhamos, que todos unidos, retirada toda e qualquer hipótese de divisão entre as pessoas, é isso que tem permitido que nós tenhamos como palavra-chave do nosso governo a palavra diálogo. que mais fazemos no governo, meus senhores e minhas senhoras, é dialogar. Dialogar como sintoma da democracia. Você não pode ter uma democracia sem que haja diálogo com os poderes constituídos, por exemplo, o Congresso Nacional. Se você não dialogar adequadamente com o Congresso Nacional, se não tiver uma boa relação com o Poder Judiciário, você viola um dos princípios constitucionais que se constitui no suporte do próprio Estado brasileiro. Quando a Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si, a harmonia está a significar que os três poderes governam. E por isso é preciso uma harmonia e sempre, portanto, uma distensão entre os poderes. E isto nós temos, graças a Deus, conseguido. tanto temos conseguido, vejam o diálogo estupendo que nós temos com o Congresso Nacional, que nos permitiu ao longo desse período aprovar matérias que estavam paralisadas no Congresso Nacional há muito tempo, e matérias fundamentais para o país. Uma delas, o ministro Meirelles, é a questão do teto dos gastos públicos. algo tão trivial, tão frugal, tão simples, tão singelo, que até me causa espanto, que de vez em quando, ou melhor, agora não mais, porque as pessoas compreenderam, mas no passado havia uma certa resistência, que a primeira ideia era essa, olha aqui, vão acabar com dinheiro para a educação, vão acabar com a saúde, não vão dar dinheiro para a saúde, etc. E nós pudemos verificar, em primeiro lugar, a colaboração extraordinária do Congresso Nacional, que em breve tempo aprovou essa reforma, que é uma reforma de alguma maneira inédita no nosso país, porque a tendência de todo e qualquer governante é chegar ao poder e dizer, muito bem, por que é que eu vou me meter em coisas complicadas? Deixa passar, deixa para o outro. E nós resolvemos enfrentar essas questões para catalogar o nosso governo como governo das reformas. e aprovamos esta reforma e interessante que o ministro Meirelles, o ministro Diogo e todos que elaboraram o orçamento do ano que vem o fizeram com base na proposta de emenda constitucional que sequer tinha sido aprovada no momento da elaboração do orçamento, foi aprovada ao depois, mas já fizeram com base no orçamento fixador de teto de gastos e lá o que nós verificamos é um aumento na Mendonça de 10 bilhões na verba para educação e outro tanto para as verbas da saúde. Portanto, quando se fala em teto é o teto geral, não é o teto individual para a saúde, educação, cultura, etc. Então, isto foi um grande momento do nosso governo que eu faço questão de ressaltar, mas não paramos aí. Eu quero comemorar com o Mendonça Filho aqui a aprovação da reforma do ensino médio. Vocês sabem que a primeira vez que eu fui presidente da Câmara dos Deputados foi em 1997 e já se falava na reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 anos e a única coisa que se disse ao longo desse tempo é que as pessoas que faziam o ensino fundamental não sabiam falar português, não sabiam multiplicar, não sabiam dividir, etc., fruto precisamente da inadequação daquilo do que se ensinava. Portanto, impunha-se a reforma do ensino médio. O Mendonça me trouxe o tema e nós dissemos vamos fazer por medida provisória porque isso já se debateu durante 20 anos, tem vários projetos na Câmara Federal e evidentemente do instante que se afasta por medida provisória o debate vai se intensificar como se intensificou e intensificou-se enormemente durante os quatro ou mais seis meses quase por causa do recesso. mas foi aprovado na Câmara e ontem por isso que eu quero comemorar aqui com o Mendonça foi aprovada a segunda das reformas fundamentais para o Brasil que é a reforma do ensino médio aprovada por quase unanimidade pela grande maioria do Senado Federal no dia de hoje. Eu quero ver se eu sanciono nesses próximos dias muito rapidamente. De igual maneira vocês vejam nós vamos eu estou aproveitando viu Gilberto como tem gente de todo o país eu quero aproveitar para fazer um pouco o relato fazer propaganda do governo propaganda propaganda no sentido de propagar no sentido de divulgar não de falsear não é? Então o que eu quero dizer é que veja outra reforma fundamental que nós havíamos mencionado era a modernização da legislação trabalhista que cria muitos embaraços para o nosso país e nós conseguimos algo penso eu também inédito nós conseguimos um acordo entre a classe de empregadores e de empregados graças até faço uma homenagem ao nosso ministro trabalho que com muito jeito com muita moderação com muita ponderação conseguiu reunir a todos conversamos dialogamos etc e agora quando mando como fiz no fim do ano o projeto que moderniza a legislação trabalhista que é a terceira reforma fundamental para o país falaram na tribuna sete oito membros das centrais sindicais sete oito das federações de indústrias confederações nacionais de indústria de serviços etc eu penso portanto que esta reforma trabalhista essa modernização da legislação trabalhista também se dará com relativa facilidade e de igual maneira depois que o Meirelles o Padilha coordenaram essa questão da reforma da previdência fundamental para o país vocês sabem que agora antes de ontem esteve aqui o presidente Macri e ele da Argentina e ele me dizia que lá na Argentina fizeram uma reforma previdenciária que começa com 65 anos mas a cada dois anos tem mais um ano pela frente até atingir os 70 anos muito recentemente em Portugal o presidente Marcelo Rebelo de Souza me dizia que a idade mínima é 66 anos então veja eu sei que é uma matéria difícil complicada porque essa diz respeito a cada um mas é uma coisa importante para o país nós vamos trabalhar o congresso agora é o palco dessas discussões será a quarta reforma mas como nesses sete meses praticamente nós conseguimos avançar mandar todas as reformas para o congresso nacional eu que imaginava que nós levaríamos cerca de dois anos para levar isso a cabo eu muito recentemente eu disse olha e já conversei com o ministro Meirelles com o ministro Diogo vamos tentar agora não vou falar exatamente de uma reforma tributária uma simplificação do sistema tributário na qual o governo já está trabalhando para que possamos desburocratizar tal como disse o Gilberto na Caixa Econômica mas desburocratizar vários procedimentos que trarão agilidade para os investimentos nacionais e estrangeiros no nosso país então ao saudá-los ao saudá-los ao cumprimentá-los pelo trabalho que realizam não há um momento sequer que eu ouça lá no meu gabinete seja agora seja no passado quando era presidente da Câmara ou em outras atividades que eu ouvisse uma crítica à direção ou aos dirigentes da Caixa Econômica Federal ao contrário o que sempre ouvi foram elogios palavras enaltecedoras palavras que ressaltam a competência daqueles que se dedicando à Caixa Econômica Federal dedicam-se ao país portanto ao cumprimentá-los e desejar bons trabalhos Gilberto nesse período eu quero saudá-los em nome do governo mas se me permite a ousadia e talvez a pretensão aplaudi-los em nome do povo brasileiro que diariamente ingressa nas agências da Caixa Econômica Federal em todo o país muito obrigado está encerrada essa cerimônia de abertura nós acompanhamos ao vivo a participação do presidente Michel Temer na cerimônia de abertura do encontro Caixa 2017 no discurso o presidente Temer destacou o papel social da instituição falou ainda sobre a aprovação de medidas como a reforma do ensino médio e a criação de um teto para os gastos públicos Temer lembrou também o projeto que moderniza a legislação trabalhista no país bom, esse evento em Brasília segue ao longo do dia na capital federal e você continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal e aí